O Salão da Escola Sagrado Coração de Jesus, na Vila Piquiri, recebeu os integrantes das 21 patrulhas comunitárias do interior dos 31 municípios do Vale do Rio Parbo. Foi o segundo seminário das PCIs. Oportunidade para a troca de experiências entre os patrulheiros e também discussões e avaliações. O pessoal vem, se encontra, há aquela conversa informal onde se conta o que se consegue fazer de positivo, de negativo na sua comunidade. Então há essa comparação. Então o objetivo foi atingido, mais uma vez, nesse nosso encontro, de trocar boas práticas, de trocar experiências para que sejam feitas em outras localidades, para que dê o resultado, que deu aqui um resultado positivo, destacar a excelente participação da comunidade aqui do Piquiri. Se fez presente no evento aqui conosco, conversou, conheceu mais da Brigada Militar e dos policiais que aqui estão dioturnamente para fazer o embate das questões de segurança, não só o objeto, mas todas as questões que envolvem a nossa comunidade da área rural. O trabalho no interior exige que seja feito de uma maneira diferenciada em parceria com a comunidade? Em virtude da grande área que nós temos que cobrir, em torno de 3.200 quilômetros quadrados, temos poucos policiais para fazer isso, é a estratégia adotada, aquela parceria com a comunidade, para que a gente possa saber os locais que têm mais carência, os locais que têm mais problemas, quais são esses problemas e trazer juntamente com a comunidade as soluções para esses problemas, principalmente primando que os policiais sejam os mesmos, trazendo com isso uma confiança da comunidade, um conhecimento da comunidade, conhecendo o policial que aqui trabalha, com certeza vai interagir e os resultados serão positivos como tem sido nesse ano de 2017. O seminário também foi momento de lançamento de um cadastro virtual, que muito em breve pode se transformar em um aplicativo de celular. ideia dos patrulheiros do 35º BPM, que muito em breve pode ser compartilhada com as demais 13 patrulhas do Vale do Rio Pardo. O coordenador das duas PCIs de Cachoeira do Sul, Sargento Adriano, explica que o cadastro virtual é uma ficha que os moradores do interior preenchem com dados da propriedade, das pessoas e acessos ao local. O banco de dados abrevia o contato com as patrulhas e agiliza atendimentos de ocorrências. Utilizando essa ferramenta, através da tecnologia, a comunidade, produtores, trabalhadores rurais, eles poderão ter uma aproximação maior com a PCI do 35º Batalhão. Porque no momento que a comunidade nos abastece com informações que é útil, essa aproximação, esse contato fica muito próximo e facilita o nosso trabalho até por uma questão de chegar rápido numa possível ocorrência, numa visita, alguma palestra. Tudo pode ser solicitado por esse link que foi disponibilizado e criado hoje pela PCI do 35º Batalhão. A ideia dos patrulheiros locais, ainda que esteja em fase de adaptação, contou com a simpatia dos demais colegas. E se depender do comandante regional de polícia ostensiva, Tenente-Coronel Valmir José dos Reis, deverá ser adotado como nova ferramenta de trabalho das PCIs. Esse aplicativo vem complementar, por exemplo, grupos de WhatsApp que nós já temos, que integram produtores, integram as pessoas da área rural, as lideranças, com os nossos policiais comunitários que compõem este programa. E este aplicativo é mais um recurso que nós lançamos à disposição da comunidade, onde as pessoas poderão acessar este aplicativo, após ser divulgado, que os comandantes providenciarão, e se cadastrarem lá, onde terá uma série de informações úteis para essas comunidades, as quais são o nosso foco neste programa de levar a segurança ao homem do campo, ao homem rural, à comunidade rural, e desta forma, levando segurança como um todo para a sociedade. O comandante regional também destacou os bons resultados da Operação Avante, que tem suprido a queda do efetivo policial com ações mais intensivas e frequentes. Ele diz que aposta na qualidade do efetivo e também defende que a Brigada Militar use sim de todos os meios legalmente permitidos para combater a criminalidade. Mesmo que ele tenha que cometer o uso, às vezes com o uso, de uma arma que vai desde uma composição de orientação de partes, vai o uso da algema, vai o uso do gás arquimogênio, vai o uso do bastão, até o uso da arma de fogo. Existe uma previsão legal para a polícia usar dos recursos, dos meios moderados da força, como se diz na legislação penal. E eu sempre prego como comandante que meus policiais não devem facilitar, porque a um desocupado, a um delinquente, a um melhante, ele não facilita no emprego da violência. Então meus policiais, quando estiverem com a vida em risco e dentro dessas situações que prevê a lei, devem sim ser enérgicos e não esperar para tomar as atitudes que a lei prevê. Música Música